Essa questão do julgamento do Collor, é o que eu tenho falado, esse resultado da cassação do Deltan, ele é algo que mexe muito com as nossas paixões, com esse nosso sentimento de justiça, a gente quer ver a justiça sendo feita e isso, enfim, é um marco, é um marco mesmo, porque a operação Lava Jato teve essa intenção do Moro com Dallagnol de, enfim, a qualquer custo, de qualquer maneira, independente de qualquer rito legal, chegar no objetivo que eles já tinham traçado inicialmente, que era o de prender o Lula e não deixar que o Lula se elegesse nas eleições de 2018. Então, isso jogou o país numa crise monstruosa. A crise foi lá da Dilma dos dois anos. Aquela crise da Dilma, vamos lembrar, já acontece, são os motivos principais. Claro, você tem uma queda brutal do mercado de commodities, as commodities caíram 50% no mundo, o Brasil era um país muito ligado à questão das commodities, mas aconteceu porque as principais empresas do país que carregavam esse PIB, a gente vivia a política das campeões nacionais, etc., essas empresas foram destruídas, destroçadas pela Operação Lava Jato, que gerou direto e indiretamente milhões de postos de trabalho perdidos, uma queda brutal no PIB e uma insegurança institucional tão grande que resultou no golpe e depois no governo de Temer e Bolsonaro com a conclusão dessa farsa da Lava Jato, que foi a prisão do ex-presidente Lula por um triplex que ele nunca comprou, nunca morou e que não fazia parte ali do processo de Curitiba. Então, toda essa questão aí do Deltan mexeu com essa nossa paixão, com os nossos ânimos, etc., e a gente não está conseguindo enxergar o que está acontecendo nesses outros dias. Então, a gente falou daquele encontro secreto que foi revelado pela Folha do Bolsonaro com o ministro do TSE dias antes do julgamento da cassação da chapa dele, do Mourão, e aí a gente vê que, no caso extremo, numa das coisas que foram votadas ali, o único, o único ministro do TSE que votou a favor do Bolsonaro foi esse, que teria se reunido secretamente com ele. Além disso, nas outras votações, ele votou sempre a favor do Bolsonaro, contra a cassação da chapa, e isso, enfim, virou uma noticiazinha ali, e mais uma noticiazinha, e não é uma noticiazinha, isso é uma bomba, né? Pô, isso tem que ser apurado, assim, de uma maneira muito firme, muito forte. E outra, que se você entrar hoje, você já não vai achar direito ali nos portais, já vai ter ficado meio para baixo da página, ou em alguns você nem vai achar, é que o Collor está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e o voto do relator, o Fachin, é para condená-lo a 33 anos e 10 meses de prisão. E é um voto muito forte, Chico. Ele diz no voto, olha só, gente, ele diz no voto, vamos lembrar, que Collor é aquele cara que a gente já deu a chance para se corrigir, a sociedade, a lei, o sistema deu a chance para o cara se corrigir. O cara ficou inelegível, o cara, enfim, teve uma pena muito mais branda do que todos nós gostaríamos que tivesse, quando teve aqueles escândalos de corrupção da Casa da Dini, etc., que levaram a saída dele no governo, o impeachment que não foi impeachment. Mas, depois disso, depois disso, aconteceu esse escândalo, que é o escândalo que o Fachin diz no voto, onde está devidamente comprovada, olha isso, voto do Fachin, está devidamente comprovada a lavagem de capitais por Collor mediante a realização de 42 depósitos em contas correntes do ex-senador e 65 em contas de empresas por ele controladas, somando a mais de 100 depósitos, para burlar os mecanismos de fiscalização das autoridades financeiras. num total, Chico, de mais de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Essa é uma operação que é um dos desdobramentos da Lava Jato e que levou àquela apreensão dos carros. Vamos só lembrar os carros, gente. Uma Lamborghini, uma Ferrari, um Bentley, são carros assim de milhões e milhões de reais. Então, Chico, essa operação... Por que eu acho essa operação superimportante e que ela deveria estar tendo mais cobertura da mídia? Porque isso que a gente viu ser canalizado para demonizar o PT, para demonizar o Lula e etc., isso no fundo tem um pleito legítimo, uma vontade legítima da população brasileira, que é essa vontade de ver a justiça sendo feita para políticos que, enfim, não são políticos honestos. O que a Globo fez? O que os grandes canais de mídia, os grandes jornais fizeram? Eles pintaram uma figura de ultracorrupto no Lula e em outros dirigentes e canalizaram essa vontade da população de se ver vingada, de ver a justiça sendo feita para um caso onde ele fez o país de marionete ali. E aí canalizou tudo isso para uma operação fraudulenta, para uma atuação absolutamente combinada, para um conluio que resultou nisso tudo que a gente falou agora de destruição do país. Mas é importante dizer, Chico, que essa vontade da população de ver a justiça sendo feita, essa vontade é legítima. A vontade é legítima porque a gente vive num país onde realmente as coisas são absurdas. A gente viu o que o Sérgio Cabral fez, a gente viu o que o Eduardo Cunha fez, a gente vê o que o Lira faz, a gente vê o que o Ciro Nogueira faz. No orçamento secreto, não é 30 milhões igual o Collor, é destinar 300 milhões para a mãe de um, 400 milhões ali para a cidade do pai do outro e a população se sente assim, mas vem cá, você não vai fazer nada, é isso mesmo, é oba-oba. E no caso do Collor, esse negócio chega naquele detalhe de crueldade e aí eu acho que essas pessoas são meio psicopatas, porque um cara que faz isso e usa esse dinheiro, uma pessoa pública, uma pessoa que lida com bens que poderiam estar levando uma qualidade de vida melhor para um monte de brasileiro e brasileira, que vive no fundo do poço, no fundo do poço, que vive sem água, que vive sem banheiro para fazer suas necessidades, que vive sem luz, que come resto de comida, que é ameaçado por milícia, por tráfico de drogas, essa turma, na pior, o cara que ocupa o cargo de poder, que conhece isso, o cara rouba esse dinheiro e, meu irmão, não é que ele rouba e dá uma disfarçada, ele rouba e compra uma Lamborghini, ele compra uma Ferrari para ostentar, para dar um tapa na cara de todo mundo. E aí, é o que eu digo, quando a gente vê uma decisão como essa, e por isso uma decisão como essa deveria ser publicizada, para mim, deveria ser propagandeada, deveria ser, enfim, jogada aos quatro ventos, para dizer o seguinte, olha só, poxa, nesse caso aqui, talvez, talvez seja feita alguma justiça, porque ao invés de, não é essa a intenção, essa é a minha conclusão final, Chico, não é essa a intenção, a intenção é manter pulsando esse sentimento de indignação da população para, quando for necessário, canalizar esse instrumento, canalizar essa vontade da população de ver justiça feito, como um instrumento, um instrumento de manipulação de poder. Então, você tem aquela força ali de revolta, que é uma força muito grande, mas você não usa essa força de revolta para fazer uma revolução, para fazer uma mudança, você usa ela para atender os seus interesses políticos, quando você precisa, como foi feito com o Lula, entendeu? Como foi feito com o PT. E agora, a gente deveria estar falando, não, mas vem cá, agora é a hora da gente expor quem roubou de verdade. Vamos botar na capa do Jornal Nacional, agora que tem o negócio do Collor, o Collor tem a Lamborghini, Lula não tinha Lamborghini, o Collor tem Ferrari, Lula não tinha Ferrari, o Collor tem Bentley, Lula não tinha Bentley, o Collor tem mais de 100 depósitos, 100 depósitos no Lula não encontraram nenhum, nenhum. Isso é um fato. Se alguém achar que é uma coisa contrária, põe aqui nos comentários, um depósito que foi feito, para o presidente... Agora, quando acontece tudo isso com o Collor, o que apareceu no Jornal Nacional de tamanho, proporcional ao que aconteceu com o Lula? O que está na capa dos jornais? Não está. E deveria estar. E deveria estar. Por quê? Para você chegar para essa população e falar, olha só, essa sua revolta toda, aqui, essa operação está fazendo justiça, é isso que o Fachin votou. E aí, vamos seguir nessa linha de fazer justiça com quem realmente desviou. Mas eu volto a dizer, não é essa a intenção da grande mídia. A intenção da grande mídia é guardar, bem guardada, essa revolta, para usar essa revolta somente como um instrumento de manipulação de poder em casos que interesse ela. Esse caso do Collor, para mim, é assim, é escabroso e deveria estar na testa de tudo que é jornal, de tudo que é revista, de tudo que é site, para a população ver uma pessoa que, enfim, cansou de roubar o país, cansou de cometer crimes, e até hoje não teve uma punição à altura do mal que fez para esse país.